Universidade da Paz, um Paz, a rua reativa fala o processo de aprendizagem, mas bem continua a cumprir regras do estado de emergência. Quinta-feira, semana-não, Universidade da Paz, um Paz, a rua reativa fala o processo de aprendizagem normal. A fãn durante fãn rua, o Ministério do Ensino Superior, Ciência e a Cultura, suspenda total a atividade de ensino superior. Também o Timor-Leste aplica-se ao estado de emergência em relação à pandemia Covid-19 recense-se. Magnifico reitor Universidade da Paz, um Paz, Adolmando Suarez Amaral-Htten, um Paz durante reativa fala o processo de aprendizagem, continuo a cumprir regras do estado de emergência. A gente decidiu que a reativa fala o processo de aprendizagem, a rua de 2020, de maio de 2020. A gente pode continuar a cumprir regras do estado de emergência. A gente pode esperar de adicionar o torneiro de novo, para que, por isso, a fazer o estrategia, se não tivermos que continuar com o problema de sejam 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 com o problema de naquilíbrio. Bem, o processo aprendizagem não é o que não é. Retor Mons afirma durante a aula aprendizagem se faz estudantes se derrubar cada aula em MNN Ruanulu, que de cumprir na falta de regra distância social. Eu estou a fazer a sala de volta de 40 pessoas estudantes. Bem, agora eu estou a fazer a prática de emergência em torno. Então, se a sala se derrubar para o estudante é correto, eu estou a fazer a rua. Muita aula se derrubar, não muita para a aula se derrubar. Então, eu estou a fazer a aula, mas depois eu estou a fazer a aula de atendimento para o estudante e o processo aprendizagem na rua. Se derrubar, também o estudante se derrubar para a distância social e a sala. Mas que no neto de observação televisão e educação timor, o estudante de Balonjahu participa onde eu estou a fazer a aula de processo de aprendizagem. Enquanto o estudante, Barak Maksidak participa ao aprendizagem. Também atualmente se irá ao município de Sira. Reportagem TVE.